O deputado estadual Leomardo Araújo, que não conseguiu a reeleição, embora tenha sido um bom parlamentar e tenha trabalhado muito para reeleger-se, está, segundo o aliado seus, acusando o deputado federal eleito Eunício Oliveira de traição. De fato, Leonardo era um dos mais próximos aliados de Eunício, defensor intransigente do agora deputado eleito. Também insatisfeito, tanto quanto o Leonardo Araújo, mas porque é católico, fervoroso, Walter Cavalcante não tem o mesmo projeto de esganar o Eunício se encontrá-lo. Mas, como se dizia antigamente, não quer vê-lo pintado sequer numa parede. Tanto, eu não diria o rancor, porque, como católico fervoroso que é, não pode ter rancor, nem ódio, mas mágoa, insatisfação, também sente-se traído com a posição do Eunício Oliveira. Leonardo foi candidato pelo MDB, mas Walter havia sido aconselhado a deixar o MDB, porque ele já estava sabendo que teria bem menos votos do que o necessário para reeleger-se pelo MDB e trocou de partido. Mesmo assim, foi mal sucedido. Aliás, ele é um dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Fortaleza, que elegeram-se muito bem ao saírem do cargo de presidente da Câmara Municipal e depois foram tendo uma eleição, uma votação bem menor, ao ponto de não conseguirem reeleger-se. Walter, a Cris e o Sena e o veterano deputado, ex-presidente da Câmara, primo dos irmãos Ciro e Cid Gomes. Me falhou agora mesmo o nome dele, que foi vice-prefeito da ex-prefeita Luziane Lins.